Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês um processo que eu faço aqui em casa pra não ter que ficar dando banho na cachorrada toda semana. É muito fácil. Uma escova de dente, como é pente de piores e o talco. Pode ser qualquer talco assim que tenha um cheirinho bom e agradável e tal. Aí primeiro a gente vai pegar, quem vai primeiro, você? A gente vai pegar o cachorro, não, a Sofia. Aí a gente vai pegar o cachorro, cachorro. Aí a gente vai posicionar ele, aí a gente vai passar um pouquinho de talco assim. Nossa, tem muita. Aí dá licença. Aí agora com a escova de dente, a gente vai fazer com que esse talco vai entrando no sentido ao contrário do pelo do animal. Não vai ficar estrelado, não vai ficar nada disso. Quando o cachorrinho é filhote, a gente faz esse processo com maisena, porque a mãe lambe muito o filhotinho. Aí acaba que o talco assim de bebê não é muito legal pra mãe ficar lambendo o filhotinho. E nem o filhotinho se lambendo. Aí a gente vai passar bastante assim, ó, pra entrar bem no pelo. Aí tira aquela gordura, aquele suor. Normal, né? Se a gente ser humano tem, eles não vão ter. Claro que vai ter. Aí a gente vai passando assim. Inicialmente, parece que eu coloquei muito, ó. Mas acaba que vai entrando no pelo dela. Entendeu? Ó. Aí aqui também. Fica pra trás. Ó. Na realidade eu não tô segurando, eu só tô firmando pra poder... E ela não está engeladinha, mas ela fica quietinha. Tá com licença, senhores? Tá atrapalhando eu vou fazer um negócio na mamãe? Tá com licença? Aí tá vendo? Aí a gente vai passando. Aí depois a gente vai passando no sentido... Descendo... Sentindo certo do pelo. Ó. Eu achei que tinha sido muito, né? Mas não. O pelo dela absorveu bem. E ela tomou banho. Tá tudo retrasado. É como tá frio. Começou a chover demais aqui, ó. Tive que fazer esse sistema. Aí. Agora vamos do outro lado. Aí a gente vai passando. E esse cubo de dente comum mesmo. Não tem mistério não. O pescoço. Dá licença. Agora eu vou pentear ela com o pente de piolho. Porque aqueles pentes próprios pra cachorro, de pet shop, pra print, eu acho que não tá muito bom não. Pera aí. Pera aí. Olha lá. E se vocês repararem. Não sei se tá dando pra ver. Dá até um... Vem cá. Um brilho. No pelo do cachorro. Vem cá. Um brilho. Um brilho. Um brilho. Um brilho. Aí a gente penteia bastante com o pente do próprio animal, para entrar bem, para dar brilho e vai ficar ótimo. E esse tal que ele não dá alergia, né gente? É próprio para beber, claro que a gente não vai passar na cara do cachorro, na coxinha, essas paradas assim. Não dá, né irmão? Aí o Pupim passa a mão e tá pronto. Viu? Deixa um cheirinho agradável, o pelo brilhando e é mais prático e mais fácil. Gostou da ideia? Dê seu like, compartilha, inscreva-se e ativa o sininho. E aí 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 E aí